Fala pessoal, beleza? Então, trazendo aí pra vocês uma arma que eu fiz na impressora 3D Na verdade eu não fiz, ela é uma MK23 O corpo dela foi feito na impressora 3D Pópria da RM277, da General Dynamics O cara que fez pra mim aí, tá no Kultus 3D Pra quem tem interesse em projetos 3D, ele que fez o projeto pra mim Eu fiz só a parte de imprimir e alguns ajustes, né? Junto com ele E tá aí o resultado Todo mundo já sabe, MK23, famosa por ser muito precisa, silenciosa E imagina poder jogar ela como um assalto Então, fica aí com o vídeo O banheiro é aqui, o CQ é bem ali, um do lado do outro, entendeu? Vai subir todo mundo pra cá Vai, vai, vai Vai, 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 vai O que é que é que é que é que é que é isso? Vem pra dentro aqui, olha o obstáculo Vem pra dentro do carro Peguei outro aqui de fora. 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 Peguei outro aqui. E aí 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 Eu peguei E aí